Bom dia, estamos aqui a exatamente 7h23, fotografando a capa da revista Viaje, é isso aí, a tesoura produzindo Gabriela Rocha, Miel Moreira, Hortência Mato, o Museu, é isso aí Brasil, mas a gente quer esse céu, mas a gente, deste lado, com a bomba, até hoje. Damn this wild young hearts, damn this wild young hearts. Now that the city's awake, my heart aches, what a silly mistake, it seems I've made you, left your keys under my bed, left a thumpin' in my head. I would say sorry, what's the use, cause I'm not what I was last September, and I don't wear the same robes in me.